Eu tinha pensado nisso? É. Bom, e essa é do... Teve um padre ali, um pastor, que falou assim, que estava protegendo a capacidade da filha pra ele tirar. Aí ele falou, tipo, é um pastor. Um pastor é pai. Falou, falou... Não, ele queria saber se a virgem tava... Se a virgem tava filha. Se a filha tava virgem, que ela tinha que se manter virgem. Aí ele só foi lá e estuprou ela pra ver se ela tava virgem. Estuprou a filha, né? É. Aí, não, aí... O argumento dele foi esse. Pra ver se ela tava virgem. Aí depois ele continuou por não sei quanto tempo pra ver se ela tava virgem. Aí eu falo de pai. Aí eu falo de pai. Tchau.